Na música ao groove, popularmente também chamado de levado ao clavo, são padrões, ritmos curtos que servem como guia na música, na sua dimensão rítmica, elementos musicais fundamentais que normalmente são repetidos e também a sensação, um efeito da mudança de padrão em um ritmo propulsivo ou sensação de swing. Música 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 Música